Valentina Cevchenko e Alexa Grasso já tem nova data para se encontrarem dentro do octógono e apesar dessa ser uma luta muito grande a notícia não é toda boa não segundo o site MMA Firing Grasso versus Cevchenko 2 vai acontecer no dia 16 de setembro na T-Mobile Arena em Las Vegas e se você tá pensando bom não tô lembrado de nenhum pay-per-view em Las Vegas no mês de setembro você tá certo não tem pay-per-view mesmo não o card numerado do mês de setembro UFC 293 vai acontecer uma semana antes dessa luta lá na Austrália Grasso versus Cevchenko vai rolar na luta principal de UFC Fight Night algo raríssimo na organização essa honra às avessas era reservada aos campeões menos populares como por exemplo o Dmitry Johnson que cansou de fazer luta principal em TV aberta e TV a cabo também porque o ultimate tinha medo de depositar nele a responsabilidade de vender pay-per-view e olha só Grasso versus Cevchenko não é nenhuma luta pequena não é a revanche de uma das maiores zebras da história do MMA feminino é uma derrota muito marcante de uma das campeãs mais dominantes que a modalidade já viu tem esse apelo todo ao público latino e etc assim uma chance para atenuar o golpe que é colocar essa luta na ESPN no canal mesmo e não na ESPN Plus fora do serviço por assinatura vai ter acesso sim a um público maior mais abrangente mas ao mesmo tempo mais casual esporádico e menos propenso a ser fidelizado de toda forma esse é mais um duro golpe no MMA feminino que recentemente perdeu a maior lutadora da sua história no UFC e que vive novamente sob a sombra do fantasma do fim da categoria peso pena e aí vai se somando tudo a sombra dessa ex-dupla campeã que pode deslegitimizar as próximas meninas você tem a capengada comercial que está acontecendo nas divisões femininas tem toda essa falta de prestígio e uma conclusão parece óbvia o MMA feminino respira por aparelhos olha só o que disse o Sean O'Malley no seu podcast e se o UFC criasse o WFC só com mulheres e se tivessem seu próprio cronograma isso duraria seriam capazes de vender pay-per-views de lotar arenas eu só tô perguntando mesmo e aí você fica com a pulga atrás da orelha porque por mais que seu instinto seja imediatamente rejeitar o que disse o O'Malley você para pensar e diz bom se acontecer exatamente isso que ele falou talvez seja complicado mesmo mas não se engane a argumentação com forma de questionamento de pensar alto do Sean O'Malley é bastante falaciosa ou seja é um raciocínio equivocado com aparência verdadeira e a grande questão aí é justamente a fragilidade lógica primeiro porque a lógica não se sustenta em si mesma se bastasse apenas um questionamento sobre a a viabilidade a gota d'água para o Ultimate teria vindo a 15 anos atrás quando o Dana White jurava que menina nenhuma jamais pisaria no octógono e não havia tido nenhuma mulher a lutar na organização ainda não custa lembrar que naquela altura com perdão do trocadilho o Ultimate recebeu diversos ultimatos ele sangrava dinheiro dos seus donos capengava comercialmente e tinha dificuldade para expandir seu público exatamente há dez anos atrás entre 2013 e 2015 quem carregava o piano comercialmente para o UFC era uma menina a ronda rousey que além dos números expressivos e dos milhões e milhões de dólares que fez para o UFC também foi importantíssima para abrir diversas portas e criar um espaço na cultura pop e na mídia americana para o Ultimate e tem ainda uma questão de recorte aí embora seja difícil precisar com muita exatidão se a gente pegar todos os atletas que já competiram no UFC até hoje apenas cerca de 4% vão ser mulheres apesar disso 20% dos 20 maiores pay-per-views da história do Ultimate e 20% dos cinco maiores públicos já registrados na organização são com cards encabeçados por meninas a então agora eu entendi é tudo ao contrário não calma nem tanto ao céu nem tanto ao mar a grande questão aqui é que a pergunta a ser feita é outra demanda não se cria do dia para a noite e principalmente uma modalidade tão dependente de narrativas e personalidades quanto MMA não existe demanda perene esse esforço de engajar o público e contar histórias tem que ser diário o questionamento correto não é se o UFC demitisse todos os homens do seu plantel e montasse uma organização 100% feminina não precisa disso e nem faz sentido afinal de contas uma das grandes vantagens competitivas que os esportes de combate e principalmente o MMA tem é justamente não ter esse tipo de limitação na composição das suas programações a pergunta mesmo é qual o apetite do UFC para promover o MMA feminino investir investir até que surja outra estrela de grande porte ou que alguma das meninas que estão ali agora chegue nesse status por ter mais de 90% do mercado ou seja ser o mainstream do MMA mundial a posição do UFC é muito mais complexa do que apenas ok quanto de dinheiro vocês botaram no meu bolso nos últimos 12 meses ainda assim não quer dizer que exista segurança e estabilidade o peso pena feminino mesmo que vem flertando com a extinção ao bom tempo inclusive nem tem ranking oficial já tem alguns anos pode acabar sendo por exemplo o cordeiro sacrificial para garantir a viabilidade das demais categorias no fim das contas com o ninho voltando a zufa pode decidir que é melhor derrubar todos os octógonos e plantar batata ou até mesmo a wmi ver que o wwi dá mais dinheiro e relegar o MMA para segundo escalão dentro da sua empresa esses são cenários prováveis claro que não mas seja nessas hipóteses esdrúxulas ou numa discussão sobre o MMA feminino o que vai ditar o rumo das coisas o que vai pautar é realmente a questão dos negócios e como qualquer decisão de negócios vários fatores vão ser levados em conta principalmente os investimentos que já foram feitos e as possibilidades de ganho que estão aí no futuro e é isso dessa forma então eu coloco um ponto final nessa resenha mas ela continua com você aqui nos comentários quero saber a opinião de vocês sobre essa discussão acham que o peso pena feminino vai pagar o pato ou que talvez o fc tem sim como disse o chanel mali a possibilidade de acabar com todas as categorias às vezes avaliar que não está valendo a pena ou não é só uma questão passageira temporária daqui a um ano dois anos vem aí um novo nome que pode reaquecer o MMA feminino enquanto é esse grupo e fazer com que as meninas voltem a ser também as grandes provedoras de sucesso comercial para a organização como foi há pouco tempo digam aqui embaixo por favor qual opinião de vocês agradecer também claro pela companhia o nosso querido Renato Rebelo o papai é de menos de uma semana ainda tá se habituando aí com os horários teve alguns problemas pediu para que eu viesse substituí-lo eu claro tem o maior prazer de vir aqui falar com vocês e fazer essa resenha espero que vocês tenham gostado se sim dê um like se não dê um like só pelo esforço de gravar esse vídeo aqui na madrugada e se você ainda não é wrestler olá american clique no link que fica bem embaixo aqui do vídeo ou no botão azul seja membro você vai participar de conteúdo exclusivo participa do nosso podcast mandando as perguntas e se você se tornar membranão calva ainda houve o podcast dois anões e um queixo que vai ao ar essa semana eu acho que é na quinta-feira não tenho certeza mas eu acho que é na quinta-feira a história da semana é minha eu já gravei na última segunda-feira está acabando de editar vocês podem acompanhar também aqui no canto ou aqui nesse canto aí vai depender do editor leandro vai aparecer o último vídeo do sexto round para vocês maratonarem se tudo der certo amanhã nosso querido Renato Rasbula Rebelo volta com tudo beleza valeu um abraço e até mais